E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World F-16 Viper. Essa sequência de vídeos que eu estou postando são dos arquivos lá do canal do Matt Agner, aquele CEO que posta os vídeos acadêmicos do F-16 Viper. Até o outono desse ano de 2019, ele vai lançar vídeos explicando algumas coisas sobre o F-16. Como os vídeos dele são públicos, eu vou reeditar eles e colocar aqui no nosso canal com legendas do YouTube. É, vou colocar a legenda do YouTube lá, vou copiar o vídeo e vou postar aqui no canal. Como os vídeos dele, eu já falei, são públicos, não vai ter problema. E como o meu canal não tem monitoração, ou seja, eu não ganho dinheiro para postar vídeo no YouTube, eu acredito que não vai ter problema. Mesmo assim, lá no... Na descrição do vídeo aí, eu vou colocar todos os links dos arquivos original do Matt Agner. F-16 Viper, acompanha aí! E aí, pessoal! Tchau, pessoal! E aí, 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 eu fiz um vídeo em um vídeo para falar sobre um normal INS alignment em Viper, em particular, como você precisar de confirmar suas longas e longas coordenadas. Mas no processo, eu tive um momento em que eu disse algo incorrecto sobre a Stored Heading Alignment. Então eu vou fazer uma pequena video para correctá-lo e falar um pouco mais sobre a Stored Heading Alignment. Então, vamos começar a começar. E você pode usar a Stored Heading Alignment se a Stored Heading Alignment se a Stored Heading Alignment se a Stored Heading Alignment. Ou se a Stored Heading Alignment se a Stored Heading Alignment se a Stored Heading Alignment se a Stored Heading Alignment. E, claro, a Stored Heading Alignment é que é um processo muito mais rápido do que a Stored Heading Alignment. E, claro, a Stored Heading Alignment se a Stored Heading Alignment se a Stored Heading Alignment. Again, because it already has information from the last time it flew Or it was already set up with the alignment ahead of hand And then unlike a normal alignment Where we'll generally wait for this to go down to 6 for full alignment In this case, we'll wait until it goes to 10 And when you're aligned, you want to make sure that you are not Rearming the aircraft As that will throw off your alignment And before, again, we can see our steer point is here in the center And there's no tadpole Which are good indications that it's not aligned yet And you can show it down to 20 And you can show it down to 20 Okay, that's a lot faster So we have a blinking ready A blinking align Now we'll rotate the switch to nav And we can see our steer point and our tadpole are up on the HUD And we have correct alignment And you can see this is a much faster process Anyhow, I hope this helped And I'll see you next time Thanks We'll be back with You I'm gonna see you next time Thanks Bye 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 Bye